Yuri Alberto, zero para o Santos. E aí, Doutor? Agora o Yuri pode vibrar tranquilo. Três oportunidades, pôs duas pra dentro. E assim, pra falar um pouquinho do jogo, Lucas, tudo aconteceu porque o Renato começou a aparecer mais, começou a ter mais espaço. O Santos precisa corrigir essa situação. Quando o Renato e o Juliano se aproximam, o Santos não está conseguindo mais a cabo. O Santos jogou 15 minutos e depois o Corinthians tomou conta do jogo. Corinthians 1 a 0, passamos de 35, olha, muito tempo parado, né, pra fazer, pra traçar a linha, pra revisão do lance, mas valeu, né. E aí a Edna Alves Batista apontou pro meio do campo.